A decisão foi tomada no dia 6 de setembro durante a reunião emergencial do Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, com base no decreto de situação de emergência assinado pelo governador do Paraná no dia 4 de setembro, vai publicar nesta semana uma resolução técnica com iniciativas que buscam amenizar os efeitos da estiagem no Paraná. As ações são voltadas a minimizar os impactos da estiagem, para que nós possamos ter os múltiplos usos da água no Paraná garantidos. Nós temos uma atividade econômica tocada por água, as indústrias precisam de água, a agricultura precisa de água, o abastecimento público, o maior usuário de água que nós temos no Paraná é a companhia de saneamento e temos o sistema de abastecimento autônomo também. Então é um momento de nós, de uma forma muito transparente, muito técnica, muito científica e legal, discutir com os comitês, porque critérios de outorga, diretrizes de outorga de uso de água, são definidas pelo comitê de bacia. De acordo com as previsões, setembro deve ser de poucas chuvas. O que o Cinepar nos traz é que nós temos ainda um setembro bastante difícil, ou seja, de chuvas abaixo da média, essa é a expectativa, normalizando a partir de outubro e novembro. Então, esse momento vai ser uns próximos 45, 60 dias, realmente os mais complexos para fazer esse manejo. Ficou definido no encontro, entre as medidas da resolução que está sendo elaborada, estão autorizar as empresas de saneamento a implantar pontos de captação de água emergencial, disponibilizar equipamentos de perfuração de poços para auxiliar os municípios. Outro ponto, mas que depende da aprovação individual de cada um dos 12 comitês de bacias hidrográficas do Paraná, que é elevar a vazão de referência, de 50% para 80%, para todos os usuários, ampliando o alcance da sociedade à água de rio. E a recomendação é o uso racional da água. Nós estamos vivendo dentro de um ciclo de estiagem, ciclos menores de chuvas naturais, digamos assim, e ainda com os efeitos das queimadas, das mudanças climáticas, eventos extremos. Então, sempre o uso consciente da água, o uso racional, e não há chance nenhuma para desperdícios.